O que é isso? Você não vai dar É só que nem meu coração disparar É uma vontade de dar De te abraçar De te beijar Vai ser tão bom Pode esperar Fica comigo Vem balançar Meu amor De te abraçar De te beijar Vai ser tão bom Pode esperar Então fica comigo Vem balançar Meu amor Vem balançar Coloca a mão na cabeça E mexe com seu pai E antes se enlouqueça Mexe mais um pouquinho Coloca a mão na cabeça E mexe com seu pai Todo mundo pra lá Com o dedinho, com o dedinho pra lá É pra lá, é pra lá Pra lá que eu vou É pra lá, pra lá, pra lá que eu vou É pra lá, pra lá, pra lá que eu vou Gente, vocês estão botando pra quebrar, viu? E quando te vi, me apaixonei de cara Tá sozinho sem você Não vai dar É só te ver Meu coração disparar É uma vontade de dar De te abraçar De te abraçar De te beijar Vai ser tão bom Pode esperar Fica comigo Vem balançar Meu amor De te abraçar De te beijar Vai ser tão bom Pode esperar Então fica comigo Vem balançar Meu amor E coloca a mão na cabeça E mexe com seu pai Antes que enlouqueça É, mexe mais um pouquinho Vambora Coloca a mão na cabeça E mexe com seu pai E antes que... O dedinho é pra lá Agora que eu tomo É pra lá, pra lá, pra lá que eu vou É pra lá, pra lá, pra lá que eu vou É pra lá, pra lá, pra lá que eu vou É pra lá, pra lá, pra lá que eu vou Sim, é pra lá, é pra lá, é pra lá que eu vou É pra lá, pra lá, pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá, pra lá, pra lá Oh, delícia!